Ministro, duas perguntas. Sendo que aqueles três minutos em que o Sporting faz os dois golos acabam por ser fundamentais para que o Sporting conseguisse a vitória, ou se acreditava que o Sporting mais tarde ou mais cedo poderia marcar, e depois, olhando para este jogo e para a exuição do Sporting, se acha que vai continuar a ter dificuldades em escolher um aos titular? Em relação ao aumento dos golos, é sempre importante, são sempre decisivos. Aproveitámos uma bola parada e depois pressionámos bem a bola, ganhámos a bola e finalizámos. A nossa equipa nunca pode esperar que o golo, mais tarde ou mais cedo, vai acontecer. Isso não existe, eles têm que ir à procura do golo, têm que trabalhar muito, foi isso que fizeram. Tivemos algumas saídas que poderíamos ter definido muito melhor. A primeira parte jogámos bem, arranjámos sempre homem solto e depois com 2-0, foram muito melhores do que fomos em alguns jogos a gerir o jogo na primeira parte. Na segunda parte o terreno ficou muito complicado, nós a querer sair e jogar de trás, muitas das vezes a jogar com o Adam para puxar a equipa do Portimonense, mas o terreno estava muito difícil aí, e aí acho que eles quiseram-me chatear um pouco, por que continuaram a fazer esse jogo, eles têm coragem, querem continuar a fazer a forma que treinamos, mas acho que é um resultado completamente justo. O Portimonense cresceu na segunda parte, mas nós gerimos bem mais uma vez e acho que a vitória é justa. RTP, João. Muito boa noite, Ruben Amorim. João Alves Domingos, estamos em direto para a RTP3. Já por várias vezes foi rejeitando a conversa do favoritismo em relação ao Sporting e à luta pelo título, mas o que lhe quer perguntar é se você e a equipa têm a noção de que, tendo em conta esta vantagem que leva de pontos em relação aos rivais, há 20 anos que o Sporting não vence o título, se têm a noção de que os adeptos não lhes perdoariam que desperdiçassem esta posição e se na cabeça deles também é essa ideia que existe que só podem acabar em primeiro lugar esta temporada e depois não ter esperto, acho que foram os últimos 3 jogos, golos de bola parada, o que é que levou esta melhoria nos esquemas táticos ofensivos? O trabalho é o mesmo, a atenção é a mesma, mas às vezes colocamos, eu lembro-me de várias bolas em que o Seba toca na bola e a bola vai renda ao posto, várias na primeira volta e na segunda volta está a entrar e o futebol é um pouco isso. Em relação aos adeptos não perdoarem, nós passámos de uma equipa fraca contra o Lasso que depois fomos crescendo, uma equipa que dava tudo, mas que era impossível chegar ao título, chegámos a meio e era difícil aguentarem-se, depois tivemos ali uma pequena crise, o Sporting vai cair, portanto o futebol é mesmo assim, é o momento, eu percebo essa ideia de que alguns adeptos já não nos perdoariam o perder desta vantagem, mas isso é mais importante para o treinador, eu terei problemas se isso acontecer, pode acontecer, agora os jogadores estão a crescer a olhos vistos, o plantel é mais valioso, o Sporting está mais clube, a meu ver, em todas as áreas, portanto o Sporting vai ficar sempre a ganhar, o único que pode levar com esse problema é o treinador e nós estamos preparados para isso, portanto é continuar jogo a jogo, lembrar também mais um exemplo que o Atlético de Madrid hoje perdeu em casa, tinha 11 pontos de avanço, tem 5 ou tem 6, tem 6, portanto se há equipas já habituadas com jogadores como o Soares, como eu falei na época passada, na flash anterior passada, portanto se acontece em grandes clubes, o Sporting é um grande clube também, mas tem um grupo muito jovem, também pode acontecer connosco, é bom nós sabermos isso e portanto vamos jogo a jogo, sem pressão adicional, temos que vencer o próximo jogo e é essa a nossa ideia. CMTV, SIC e TV? Não, só CMTV. CMTV. Boa noite Ruba Namorim, Pedro Prata, CMTV, já sei que não assumo a candidatura ao título, por isso faço-lhe um desafio, se fosse dono de uma casa de apostas, que probabilidade dava a Sporting, Benfica, Porto e Sporting Braga de vencer o título e já agora se apostava no Sporting? Eu aposto sempre nos meus jogadores, agora eu não sou muito de apostar, portanto essa pergunta não faz muito sentido, eu apostava na minha equipa para vencer o próximo jogo, essa é a nossa ideia, agora em relação ao campeonato faltam muitos jogos, não vale a pena vocês darem a volta à conversa, quando faltar um jogo para, dependemos de um jogo, nós assumiremos a nossa candidatura, até lá temos que jogar, jogo muito difícil, é sempre assim todas as semanas, portanto vamos jogo a jogo. Sport TV. Viva Ruben, novamente, estamos em direto na Sport TV+, Tiago Pérez Costa, vou focar aqui num jogador com vários sub-temas, João Palhinha, crescimento espetacular, tem-se visto nos últimos dois jogos, foi eleito o homem do jogo Liga Nós pela Sport TV, pela Liga Portugal, já o vê na seleção nacional, esta é a primeira questão, a segunda questão relacionada com João Palhinha, ele há pouco disse que queria que esta novela terminasse, o que é que acha que o Tade vai, ou o que é que está à espera que o Tade diga, e se conta que fique resolvida esta semana antes do Clássico? Em relação ao Palhinha, o crescimento dele deve-se ao trabalho dele, a forma como ele entende o jogo, como ele evoluiu com bola durante este tempo, portanto o mérito é completamente do Palhinha, porque melhorou, quer sempre melhorar, trabalha muito, às vezes até o vejo a bater livres, porque quer melhorar, quer bater livres, isso diz muito do jogador que ele é, o crescimento que ele teve nestes anos todos, portanto não tem nada a ver com o treinador, ele passou por vários treinadores, todos vão ajudando, mas o mérito é todo o Palhinha e ele trabalhou imenso para chegar no ponto em que está. Em relação à seleção, ele tem características diferentes de todos os jogadores da seleção, mesmo o Danilo sendo um médio defensivo, é diferente do Palhinha. Portanto, é mais uma opção, mas não me vou meter nas escolhas do Micef Fernando Santos, agora que o Palhinha tem umas condições e umas características diferentes de todos os jogadores, o que pode acrescentar a uma seleção nacional, e sendo o meu jogador, eu gostaria de o ver lá. Em relação ao caso do Palhinha, eu agora dia a dia, até ao Clássico, vou perguntar, o Palhinha pode jogar, o Palhinha pode jogar, essa é a minha preocupação, se ele puder jogar, joga, se não puder, joga outro, e essa é a nossa ideia. Record, lá em cima. Boa noite, Rubana Mourinho. Vou-lhe fazer uma pergunta sobre um jogador que acabou por não estar. Gostava de saber se, de facto, o Santos pode explicar o que é que aconteceu ao Palhinho, e se de facto pode confirmar que ele está fora do Clássico. O Palhinho teve, o Palhinho sentiu uma dor no último treino, não queixou-se ao médico, mas não fez grande alarido da situação, mas tem uma lesão, tem uma lesão, que nós não sabemos ainda a duração. É uma lesão que eu já tive, acredite ou não, eu também já tive aquela lesão, e pode ser pouco tempo, pode ser mais tempo, portanto, temos o TT, temos o Jovano, temos o Tabata, temos o Pote, temos o Nuno Santos, temos outros jogadores que também se podem adaptar a uma posição na frente, e é esse o nosso foco. Em relação ao jogo do Porto, eu não vos posso dizer nada, mas acho difícil estar pronto para o Porto. 0-0, Vasco. Boa noite, Ministro, Vasco Moreira, 0-0. A contratação do Fedal, se calhar foi vista com alguma estranheza por muitos, ou foram levantadas muitas dúvidas. A verdade é que ele tem sido um dos indiscutíveis, faz parte da melhor defesa do campeonato, que é o Sporting, e hoje estreou-se a marcar. E mesmo quando se fala dos exemplos de experiência, muitas vezes dão cobatos, ou a Adan, e não se fala tanto de Fedal. Qual é que é a importância de Fedal, e como é que tem visto a temporada do Marquinhos, que hoje estreou a marcar? Ele para nós não é surpresa, é surpresa para muitas pessoas, mas a desconfiança veio com o Fedal, com o Porro, com jogadores que não são tão conhecidos, e é normal. Mas ele adaptou-se bem, nós conhecíamos do Beto, e vimos muitos jogos, tentámos ver muitos jogos. Acho que a grande surpresa foi o feitio dele, e nisso nós temos sorte. Por mais que se diga que nós, e nós tentamos investigar, falar com os colegas deles, pessoas que conhecemos, nós tivemos sorte nos reforços nesse aspecto, mais do que na parte esportiva, na parte do feitio, e isso nós não controlamos. E ele traz-nos muito isso, muito empenho, muita qualidade, é muito bom com a bola, por mais que digam que, por vezes, que não o é, é muito bom com a bola. E depois apanhou na Liga Espanhola muitos avançados de qualidade, e isso faz crescer os jogadores. Portanto, é um jogador muito importante para nós, pode jogar na esquerda, mas também é um jogador que pode jogar muito bem no meio, que pode dar coisas muito boas no meio. O que é bom, como o Inácio agora joga na direita, pode jogar no meio, pode jogar na esquerda, isso é muito bom para a nossa equipa, porque podemos ter sempre jovens ali a treinar connosco, que eles podem fazer várias posições. Agora, em relação ao FEDAL, é uma surpresa nessa parte do feitio, na parte esportiva, não. É um jogador muito importante para nós, e estamos muito felizes com ele. Aqui é a frente, bola na rede, não é? Boa noite, ministro. Guilherme, cá está bola na rede. O Sporting terminou com a dupla de meio campo formada por João Mário e Daniel Bragança. Eu queria saber se isso pode ser uma solução do futuro, e o que é que cada um pode oferecer em termos de construção do jogo, Leonino? Pode ser uma opção de futuro, são jogadores com características parecidas, e aí certos jogos pode ser. Nós em Barcelos acabámos também assim, pela sua qualidade, a qualidade do João e a qualidade do Dani. Hoje quisemos acabar assim, meter o Mateus Nunes mais na frente, pela sua velocidade, para tentar mesticar o jogo, também, sinceramente, para protegê-lo um pouco dos duelos. E o Dani, mais uma vez, a forma como ele entrou, ele tem um minuto, ou tem cinco minutos, ou tem quinze, ou tem vinte, ou tem trinta, como teve com o Gil Vicente. É um jogador que está a crescer muito. O que eles nos podem dar os dois a jogar ao mesmo tempo é a sua qualidade de termos bola. E sempre que precisamos de bola, o João está lá, o Dani quando entra ficamos com muita bola, e portanto é isso que ele nos pode oferecer. Para além da qualidade de ler o jogo, mesmo defensivamente, dão-nos muita qualidade com a bola. Penso que é a última questão aqui da Alvaro FM, não é? Mister, boa noite. Deixo-me aproveitar para te fazer uma questão mais longa, vai ser a minha única oportunidade de falar consigo esta época. A equipa veio de uma fase incrível, ninguém acreditava que ganharia a Taça da Liga, ganharia Benfica, Nubessa, Barcelos, Madeira. Pergunto-lhe se concorda que o Sporting volta a ganhar, porque mostra quatro facetas em que volta a ser muito forte. A forma como sufoca o adversário na pressão alta, a forma como circula e gera posse de bola, a forma como defende quando há ataque organizado do adversário, e como faz a transição defensiva, e a forma eficaz e assertiva como ataca na bola parada e defende na bola parada. Se concorda que voltaram a ser quatro facetas decisivas para ganhar o jogo? Eu acho que sou sempre de uma equipa, uma equipa para ser uma equipa mais completa, precisa dessas quatro facetas. Nós temos a melhorar em muitas delas, defensivamente estamos bem, porque eles também defendem todos. Apesar de não baixarmos tantas linhas, jogarmos sempre num bloco mais subido, ou médio-alto, como queiram chamar, eles defendem todos e isso ajuda. Mesmo quando falha um, está lá sempre outro. O Palhinho às vezes são dois, o Palhinho é muito forte nisso. Depois temos jogadores rápidos, porque nós podemos trabalhar a transição, mas se não tivermos jogadores rápidos, e nós temos jogadores rápidos. Depois temos o João Mário, tendo o João Mário, o Pote, temos qualidade com a bola, assim como os outros, laterais muito rápidos, defesas centrais muito experientes e que estão sempre confortáveis a defender. Obviamente que isso faz parte de uma equipa grande, como o Benfica é, como o Porto é, como o próprio Braga é. Cada uma dessas equipas tem as suas qualidades específicas. Nós temos que melhorar, a meu ver, um período mais longo com a bola, porque nos sentimos muito confortáveis, às vezes, a criar espaço para as transições. Portanto, o que disse aí faz parte de uma equipa, que se uma equipa está a vencer, é porque deve ter esses fatores todos bons, mas eu acho que a nossa equipa pode melhorar em muitos aspectos. Puxamos a ler no jornal agora. Bruno Interruban, já falaram aqui de vários jogadores individualmente, do João Mário, do Bragança, do Palhinha. Eu gostaria de lhe perguntar acerca do Adam, porque é também um guarda-redes que chegou, já muita gente o conhecia pela experiência, mas também alguma desconfiança por não ter jogado tanto nos últimos tempos. Tínhamos aqui o Max, que era um guarda-redes que, se calhar, já titular indiscutível. Eu queria lhe perguntar que diferença e o que é que o Adam veio acrescentar a esta equipa, para além da experiência e da qualidade, ainda hoje vimos uma saída da baliza que não é para todos os guarda-redes. É um jogador que tinha uma escola muito grande, jogou nos melhores clubes do mundo e há pequenos pormenores que fazem a diferença. A meu ver, e não só meu, mas do Vital, do Tiago, nós acreditamos muito no Max. O Max vai ser um excelente guarda-redes, já o é. Mas acho que o Adam vai ajudar o Max também a melhorar. E a nossa equipa, por ser tão jovem, em certos momentos do jogo, e acho que isso é notório, traz-nos uma calma à forma como ele para a bola com os pés ou a forma como ele sai aos cruzamentos. Ele tem estado muito bem, já ganhou dois prémios do guarda-redes do mês e ganhou dois prémios do guarda-redes do mês, se calhar com a equipa que sofre menos remates. E, portanto, isso é um sinal de qualidade que está sempre atento, uma equipa que não sofre assim tantos remates, mas ele é o guarda-redes do mês, revela que quando precisa de intervir, está muito concentrado. E isso cria-se nos grandes clubes que ele jogou, no Real Madrid, se calhar está-se 90 minutos e no último minuto da compensação precisa de fazer uma grande intervenção. e isso faz parte do Adan e, para além, mais uma vez, do feitiço que ele tem, da forma como ajuda os outros, principalmente o Max e o André Paulo, é muito importante para nós. Ok, muito obrigado a todos, boa noite. Está assim concluída a conferência de imprensa de Rubén Amorim. Neste rescaldo à vitória do Sporting por 2-0 diante do Portimonense, o Sporting que consolida a liderança no campeonato, soma agora 54 pontos, soma também a oitava vitória consecutiva no jogo que antecede o Clássico com o Futebol Clube do Porto. Obrigado.